É, excelente abordagem, né? Por que que o serviço de uma empregada doméstica não é tão bem remunerado? Porque não demanda tanta qualificação, tanto treinamento pra você fazer exatamente o que ela faz. Mesmo que ela mereça, se esforce, seja batalhadora, mas o mercado, ele é cruel, ele não valoriza. Se você faz o que muita gente já faz, é natural que as pessoas tendem a se apegar a preço, você vira commodity. Então, como que funciona o dimensionamento disso? É, eu vou tentar trazer aqui uma logística de esperança um pouco mais otimista. Bom, quem já tá muito tempo no mercado, como eu falei, tem várias falhas operacionais, certo? E já criou vícios que o cliente sente, ele sente isso de uma maneira negativa e fazem com que ele olhe pro resto do mercado. Então, se você souber onde a ferida aperta, né? Por exemplo, em grandes metrópoles, grandes escritórios, tem o hábito de cobrar pela hora, né? O famoso timesheet, né? A planilha de tempo. E muitos empresários sabem que os advogados saem pra almoçar e deixam a loja ir correndo. Então, quando aparece um escritório, como o SBAC lá de São Paulo, cito isso sempre porque você vê como tem pouca gente fazendo diferente, né? Eles têm um sistema de pontos, se assemelha a um sistema de crédito, de milhares, que você troca por serviço jurídico. Por quê? Eles falam o seguinte, a gente não te cobra por hora, nosso objetivo é prestar um serviço rápido. E outro ponto que eles destacam no site deles é, nós fazemos algo que você precisa, e não aquilo, eles não inventam serviço, simplesmente pra ganhar dinheiro. Eles foram na dor, eles não foram exatamente na necessidade jurídica, mas na falta que os outros escritórios cometiam. Esse é um fator de diferenciação. Outro ponto é que a nossa percepção do quanto nós podemos concorrer com outros players no mercado, especialmente os mais sólidos, ela é diferente da percepção como o mercado usou, o mercado consumidor dos nossos serviços, tá? Você não olha pro teu médico e fala assim, ah, ele não é comparável ao fulano, porque você não tem conhecimento na área médica suficiente pra medir se ele sabe mais ou menos do que o fulano. Então, da mesma forma, a valoração, ou seja, a noção de utilidade, potencial de resultado que você pode trazer, tem mais raiz emocional do quanto de segurança você transmite na sua oratória, didática pra você explicar onde o cliente está, onde ele precisa ir e como você vai fazer isso por ele, tá? Isso tem muito mais a ver com a habilidade de vender, literalmente, do que com a parte de percepção técnica. Quando você vai fazer uma cirurgia, você não chega pro médico e fala, doutor, eu queria saber qual é o composto que você vai usar aqui pra fazer essa prótese e tal, você não faz essas perguntas. Você pergunta, posso morrer? Vou ficar manco? É isso que você quer saber. E se ele transmite segurança pra você explicar, ele fala, não, isso aqui é um negócio simples, basicamente a gente vai colocar um ganchinho aqui no seu osso e tal, não sei se você tá andando. É isso que você quer ouvir, né? E deixa a parte técnica pro setor interno. Essa percepção de valor, ela tem que ser cuidadosamente estruturada, ela só se sustenta se você tiver técnica, porque se você eleva a expectativa do cliente, traz conforto, traz segurança, ele deposita a grana dele confiando no seu trabalho, e aí você não entrega o resultado. Ah, Fernando, mas o advogado não tem obrigação de resultado. Não tem quando o futuro daquele serviço, o resultado depende do terceiro como juiz. Agora, se você me contratou pra estruturar toda a sistemática pra captar investimento pra sua startup, eu preciso saber fazer isso bem. Porque o resultado tá na minha mão. Se ela vai ficar própria pra isso ou não. Então, tem tudo a ver com essa percepção. Por isso, especialidade é importante. Porque você vai saber, você vai sempre pisar no mesmo terreno, você vai começar a mentir de cara quando aparece o potencial cliente, se ele tem uma causa temerária ou não. Se você percebe que o potencial de resultado é alto, aí você engaja, vende e entrega, em regra o resultado. A chance de entregar o resultado é maior e a autoridade sem resultado não existe. A autoridade, se fosse pra gente também classificar, muita gente fala disso, então, era melhor que a gente conceituar de uma maneira mais prática. A autoridade é o superpoder que o cliente enxerga que você tem de trazer o resultado maior do que a concorrência tem. Então, é uma questão de dimensionamento na cabeça do cliente, não na nossa. Essa percepção interna, se a gente olhar para o nosso mercado e a atitude de comparação, tentar se adaptar competitivamente, ela tem que ser feita, o benchmarking, a gente for falar tecnicamente, tem que ser feito. Mas ele também tem que ser um estímulo, uma obsessão pelo que enfraquece o outro e onde eu posso realmente tirar vantagem. A gente vê, vou dar um exemplo para vocês. Imagina pegar um escritório que tem 500 advogados. Tem gente com 30 anos e tem gente com 1 ano de carreira. Aí você chegar e falar que vai implementar uma nova tecnologia, que vai implementar uma nova estrutura de gestão, que acabou o papel, é tudo digital. É basicamente você chegar para a estrutura do Titanic e falar assim, não vamos mais ser me craviar hoje. Você tem que falar para um, tem que falar para outro. Aí um vai esquecer. Mudar a cultura de uma equipe tão grande é muito mais difícil do que o dinamismo, a velocidade que você consegue se adaptar às mudanças num escritório pequeno como iniciante ou como quem preferiu, mesmo não sendo iniciante, ficar mais versátil, ter um modelo de negócio mais inteligente, mais eficiente. É tudo uma questão de dimensão na cabeça do cliente e se adaptar, se tentar atender a esses movimentos do mercado antes. Porque tem gente realmente tirando dos grandes players os principais clientes, porque é para entender o que eles estavam esperando e que esses grandes players não estavam mais entregando.